Obrigado. Bom dia, Maria Isabel. Tudo bem? Vou ativar seu áudio aqui. Isabel? Está aí, Maria Isabel. Está aí, está aí. Oi. Maria Isabel, você apresentou semana passada, né? Então, hoje a aula é mais voltada para o pessoal que vai fazer a apresentação, tá bom? Se você quiser ficar para assisti-los, tudo bem. Hoje eu vou abrir a aula para eles não perderem as notas. Então, eu vou ficar aqui esperando como foi combinado na aula passada. Quem foi entrando e não apresentou semana passada, vai apresentando. Quem já apresentou, se quiser ficar para assistir, tudo bem. Se não quiser, também não tem problema. Não vai tomar falta, tá bom? Porque hoje é a última aula, então já encerramos o que tinha que encerrar o conteúdo. Só mais voltado para os alunos que vão apresentar mesmo, tá? Lembra que ficaram alguns alunos que não apresentaram semana passada? Mara Isabel, fala comigo pelo áudio. Lembra, né? Mas, você vai falar a nota hoje? Oi? Você vai falar a nota que tirou no outro trabalho? Deixa eu ver o seu aqui. Mara Isabel, nove. Vamos aguardar os alunos. Que vão entrar. Então, pessoal, a aula de hoje é para os alunos que não apresentaram atividade, tá? A aula de hoje é gravar. Todos os alunos estão aqui, ó. Ouviu a sua nota? Sim. Mara Isabel. Mara Isabel. Então, eu vou aguardar os alunos entrarem. Se você quiser continuar na aula, tudo bem. Você só vai ouvir. Se não, hoje está tranquilo, tá bom? Depois você acompanha as notas que o professor vai lançar no sistema. E aí você vai ver no boletim. Pessoal, bom dia, Igor. Bom dia, Maria Eduarda. Não sei se vocês estavam na aula passada. Eu não sei, não sei, não. O pessoal montou o plano de aula e apresentou, certo? Alguns alunos nos apresentaram, outros alunos não. E ficou essa aula de hoje, que é a última aula. Na semana que vem vocês não têm mais aula de educação física. Ficou reservado para apresentação, certo? Mariana apresentou. Natan, Gabi, Vinícius, Guilherme não, Maria Isabel não, certo, Igor? Então, quem não apresentou, a aula hoje é para apresentação. Apenas para apresentação. Seu nome não está aqui. Então, no caso, você está sem nota, Igor. Você está sem nota. Você quer apresentar hoje? Atividade? Pode escrever no bate-papo para mim, por favor. Se você quiser apresentar, você tem, na hora que eu abri, das 10, às 10h30. Caso você não queira apresentar, não vai ter a nota, essa nota computada, aí você está liberado. Hoje é para apresentação só, tá? Só para apresentação. Vou aguardar os alunos entrarem. Como eu estava dizendo, a aula hoje é para apresentação. A aula final. Faltaram alguns alunos que não apresentaram. Atividade, plano de aula para ginástica, né? Eles iam montar uma coreografia escrita, certo? Eu vou ficar no aguardo. Os alunos entrarem, montarem a apresentação. Alguns alunos já apresentaram, eles não precisam mais apresentar, então ficaram tranquilos. Está o oitavo ano. São três notas, essa é a nota número três. Para computar. Apresentação de um plano de aula. A aula está sendo gravada. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vinícius, Rafael. Bom dia, pessoal. Pessoal, para os alunos que não apresentaram as nossas atividades na aula passada. Lembra? Bom dia. Rafael não apresentou. Pedro, Fernanda, vai apresentar hoje? Agora, eu deixei uma aula para vocês só fazerem apresentações. Tem aqui, a Mariana já apresentou, o Natan, a Gabi, o Vinícius, a Maria Isabel. Esses alunos já apresentaram na aula passada, então, eles estão tranquilos. Eu falei, essa é a nossa última aula, essa é a nossa última aula, não vai ter mais aula, semana que vem é a prova e já encerro. Essa é a nossa última aula. Então, esses alunos que já apresentaram, se eles quiserem ficar na aula para assistir, tudo bem. Se vocês não quiserem, eles já estão liberados, tá bom? Eu já lancei, já fiz a soma da nota de vocês na aula passada. E aí, quem quiser fazer revisão de outra matéria para a prova, tudo bem, está liberado. Quem apresentou, quem não apresentou, precisa ter a nota, né, pessoal? Precisa ter a nota 3, são 3 notas. A participação, essa nota aqui e o conteúdo passado para vocês. Então, Rafael, Pedro, Fernanda, Bianca, Guilherme, esses daí precisam apresentar. E aí, caso não apresente, fica sem nota. É uma nota muito importante. Agora, Maria, Mariana, Natan, Gabi Martins, Vinícius. Se vocês quiserem estudar para outra matéria, estão liberados, tá bom? Sara, também, falta apresentar a Sara. Sara. Oi. Oi. Vamos apresentar ou não? Vou, vou. Agora? Pode ir uma pessoa na minha frente? Não tem mais pessoas na sua frente, é só você. Mas tem gente ainda para apresentar, que você falou nos nomes? Tem, mas eles não querem... Não, Vini. Não, não há necessidade. O Rafael para apresentar. Se você quiser ficar para assistir, para ouvir, a Rafa e a Sara. Sara, pode começar. Tá, pera aí que eu tenho que ficar perto do mato com o meu celular para pegar legal. Tá. Eu vou pôr um fone para não atrapalhar a minha mãe. Só um minuto. Voltei. Já lá. Eu tô com um pouquinho de medo, mas tudo bem. Vamos. Professor, só dar uma explicada aqui rapidinho no começo. É que... Tipo assim, eu tinha feito um grupo de cinco pessoas. Tá? Um grupo de cinco pessoas. Aí eu meio que separei o grupo em duas partes. Tem algum problema? Você fez um grupo de cinco. Aham. Aí eu separei o grupo em duas partes. Uma parte com três pessoas. Mas é tudo na mesma apresentação, né? Isso, isso. Tudo na mesma apresentação. Tá bom, Eduarda. Você também. Ó, parte um do grupo tá com massas. No caso, são três participantes. Certo. A parte dois do grupo. São duas participantes e estão com a bola. Parte um. Movimentos leves e precisos com a passagem dos elementos entre as participantes. Jogando a massa entre elas com um tempo de 20 segundos. Nessa parte meio que eu tinha feito, eu fiz, só que eu esqueci de colocar quais movimentos elas estavam fazendo. Então, se descontar o meio ponto aí, tudo bem. Parte dois. Com movimentos dançantes e com rodopios, as ginastas vão jogar a bola entre si com um tempo de 20 segundos. O grupo, a parte um e a parte dois são em tempos separados. Não fazem ao mesmo tempo. Após isso, as duas partes irão se juntar e agora com as cinco ginastas, elas irão trocar os objetos, jogando umas para as outras, enquanto fazem piruetas, estrelinhas e cambalhotas. Após uma sessão de 20 segundos, as participantes trocam de objeto, agora usando as massas, fazendo movimentos como rodopios, saltos, mortais e cambalhotas. Após 20 segundos fazendo tais movimentos, o grupo se junta agora no centro, fazendo movimentos como piruetas, cambalhotas, rodopios, saltos, estrelinhas e por cerca de 20 segundos fazendo tais movimentos. Agora, com uma única participante para encerrar a apresentação, ela faz um salto com a bola. Com a bola em mão. Não é isso. Tá bom. Deixa eu só liberar a minha câmera aqui. Isso, deixa eu colocar aqui. Rafael, você é o próximo... Tem que ligar a câmera, tá? Liga a câmera, liga o áudio. Bom dia, professor. Bom dia, Rafa. Posso começar? Pode começar. É... A minha apresentação é individual. Uhum. É... O país é os Estados Unidos. Certo. Então, a ginasta Kelly, representando sua cidade de Miami em um campeonato estadual, entra no tatame utilizando o elemento bola. Ela inicia sua apresentação. A ginasta joga a bola para cima dando uma cambalhota, se levanta, pega a bola, passando ela pelos seus ombros e pegando novamente. Em seguida, a ginasta dá uma estrelinha com uma mão enquanto segura a bola com a outra. Novamente, jogando a bola para cima com o salto, a ginasta abre as pernas, joga a bola ou pega a bola e termina com a abertura com seus braços esticados para cima segurando a bola. Certo? Sim. Só isso. Só. Faltou um finalzinho, né, Rafa? E ela finaliza feliz e contente. Não, mas ficou bem legal. Ficou bem... Deu para entender bem. Sara também. Beleza? Eduarda Carvalho. É... Pode ligar a sua câmera. Pode ligar a sua câmera. Tudo bem? Isso. Tudo no cabelinho certinho, toda ajeitadinha. Vamos lá. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Beleza. A ginasta é uma brasileira chamada Amanda dos Santos. Ela irá se apresentar no Campeonato Mundial em Londres para uma apresentação solo com a duração de 1 minuto e 15 segundos. A música é um remix da música Big Brother, Heads, My Money. E o elemento será a fita. Beleza. A ginasta se posiciona com as mãos para cima, com uma perna na frente e outra atrás. Ainda parada, gira os braços em movimentos circulares. Corre jogando a fita para cima, fazendo uma parada de mão com reversão. Após, ela realiza um pivô fazendo bumerangue e, em seguida, fica dando giros, seguidos com a perna levantada. Ela dá um giro, levanta a perna, girando a fita ao redor do seu corpo. Faz um pivô novamente, só que jogando as pernas para trás. Faz estrelinha com uma mão e, em seguida, joga a perna de trás para cima. Passa a fita entre as pernas, depois faz movimentos circulares com a fita para o alto. Faz uma ponte, saindo dela com um giro no chão, seguido com o espacá. Ela se levanta, fazendo manobras com a fita, depois uma abertura no ar. Jogando a fita para o alto, dando três cambalhotas no chão, pega a fita e termina a apresentação com o espacá. Uma mão no alto, segurando a fita e a outra no chão. Muito bom também. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Pedro e Guilherme. Vamos lá, Pedro, então? Vai lá, Pedro. Bom dia para vocês que chegaram agora. Bom dia, bom dia. Liga, liga a sua câmera aí. Eu escrevi no celular. Hã? Professor. Oi. Ó, eu estou aqui, escrevendo no celular. Se eu sair, fecha a câmera? Fecha. Está no celular. Ah, então eu posso ler assim mesmo? É que está no bloco de notas. Vai lá. Tá. O nome da minha atleta é Maria João. Ela representa o Brasil na música Mad Hater, estilo instrumental. Certo. Tá. A atleta entra girando a sua fita em torno de seu corpo, realizando pequenos movimentos circulares em torno de si mesmo. Jogando a fita para cima, a atleta realiza uma estrelinha dupla e pegando a fita ainda no ar. Colocando sua perna suspensa em um ângulo de 90 graus, ela rodovia, realizando movimentos ondulares e circulares com a fita. Correndo sobre o tatame, ela roda a fita em movimentos também circulares, repetidas vezes. Para finalizar, ela joga a fita para cima novamente, realiza um rolamento frontal e estira-se no chão e pega a fita. Finalizando a apresentação. Certo. Deixa eu só anotar aqui. É individual. Pera aí. Só para mim ver aqui. Só para você me falar. Individual. Individual. O elemento é fita. Ah, fita. Campeonato. Você colocou? Estadual. Estadual. Beleza. Fechou. Pedrão, quem falta? Seu irmão, Guilherme. Obrigado. Guilherme fez. Coloca aqui para mim no bate-papo, eu já libero você. Pessoal, quem já apresentou? Liberado, se quiser estudar para outra prova semana que vem. Tá bom? Anoto, já anotei aqui de vocês. Só esperar o Guilherme aqui apresentar dele. Obrigado. Obrigado. Ah, não percebi que estava coisado aí. É uma apresentação... O senhor está conseguindo me ouvir? Tô. Sim. Ah, tá. É do país Brasil, né? Quem mora aqui, né? Uhum. A música é Roar. Eu não sei como é que fala isso. É... É a apresentação solo e o nome ainda não tinha decidido. Porque eu não sabia como é que era para fazer, se era o nome de uma atleta que realmente existia. Poderia ser feito, você poderia criar. Então, mas precisa de um nome, cara. Coloca um nome aí. Ah, então agora ela é Amanda Correia. Amanda Correia. Amanda Correia. Tá bom. Vou até ligar a câmera aqui, que eu tô todo trajado, sabe? Ó. Estilo. O coronavírus. Devemos um caderno. Vai lá. É. A ginasta começa de costas com uma fita na mão esquerda. A música inicia e ela vira de frente. Com a fita, ela faz um círculo e joga ela para trás. Onde, nesse período de tempo, ela se abaixa, coloca a barriga no chão e usa as mãos para funcionar para cima, ficando com as pernas suspensas no ar. Pega a fita com o pé. Com isso, ela se ajoelha e apoia a mão no chão, fazendo com uma reversão e indo para a frente. A ginasta se levanta e faz um pivô, com a fita em sua mão direita, fazendo um movimento de onda. Então, joga uma bola, ela solta a fita e começa a fazer o véu com a bola em volta do seu corpo. Ela joga a bola com força, faz um espacate para conseguir se abaixar e pegar a fita para se levantar. Ela junta as duas pernas e faz uma cambalhota para trás. Fica em pé. E pega a bola, que até então estava no ar. A bola cai e rebate no chão, fazendo com que ganhe impulso para cima. Espera aí. E suba. Nisso, a ginasta pega e tira a bola. Ela coloca a fita na mão e faz um salto até a ponta do tatame. E volta fazendo duas reversões seguidas. E fica em pé, fazendo equilíbrio com o pé direito no chão. Enquanto gira a fita em movimento ondular e circular. Ela coloca os dois pés no chão e finaliza a dança. Muito bom, cara. Parabéns. Show. Obrigado. Pessoal, então, faltou aqui, Fernanda, poucos alunos. Mas faltaram, né? Esse daí vai complicar um pouquinho. Quem apresentou? Top. Lembrando que vocês não é a mesma nota, né? Foi avisado. A nota de vocês varia de 0 a 7, porque apresentou num dia depois da galera lá. Eles de 0 a 10, eles de 0 a 7. Todos tiveram a nota máxima, tá, pessoal? Nota máxima. Vai ser somadas as notas, tá? Quanto de atividade que eu passei durante o bimestre. A Bruna chegou. Quanto essa apresentação e as aulas que vocês participam, que eu anoto também. Quem quiser estar liberado, tá? Quem quiser sair, tá liberado. Boas férias pra vocês, boa prova. Eu vou ficar aqui até o tempinho terminar. A Bruna chegou agora, a Bruna vai apresentar agora, né, Bruna? O restante, se quiser estudar pra outra atividade, pra outra matéria que tem prova semana que vem, está liberado. Bruna! Fala comigo. Oi! Oi! Você tem a sua atividade pronta pra apresentar? Oi! 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 Escreve aí no bate-papo, Bruna. Sim ou não? Seu nome tá aqui, ó. Em branco. Então, beleza. Vamos lá. Ativa seu áudio, ativa sua câmera e vamos à leitura. Tá, tem que ligar a câmera? Oi? Tem que ligar a câmera. Tem que ligar a câmera. Tá, Sara, o seu é um caso à parte, Sara. Deixa eu... Deixa eu alterar aqui. Oi, Bruna! Oi, Bruna! Oi, Bruna! Oi, Bruna! Tá, eu posso começar a ler? Pode começar. Tá. Minha câmera ainda tá funcionando? Sim. Ah, tá, que pena. Quer dizer... O país é Brasil. Certo. O nome dela é notícia. A música tem que falar? Tem que falar tudo. Tá. É... Headmater. Eu não sei se a plana está certa, mas se quiser depois eu mando no chat para o senhor. É individual. O elemento é fita. E arco, eu não sabia se podia usar os dois ou não. Mas eu coloquei os dois. Posso começar a ler? Pode. Tá. A menina se prepara para entrar com a fita na mão. E após a anunciação da mesma, ela entra no tatame na sua posição inicial, abaixada. E assim que a música começa, a menina faz uma reversão ainda com sua fita em mãos. Girando a fita para frente. A menina pega o arco cujo mesmo estava no chão. Joga ele para cima, girando a fita para frente. A menina pega o arco cujo mesmo estava no chão. Joga ele para cima, com calma, com calma. Ela joga e pega o arco no ar. Ela vira para a direita, girando o arco no braço. E fica de costas para o público. Ela faz uma pirueta e logo depois um salto, ainda com o arco em mãos. Ela joga o arco no chão e pega a fita que se encontrava perto do mesmo. Novamente, girando a fita para frente e fazendo movimentos para trás. Ela se abaixa, girando a fita que adora seu corpo. Jogando a perna para frente e fazendo um movimento de estrelinha logo depois. Ela joga a perna para trás, balançando a fita para o lado. E logo depois se abaixa quando a música acaba. E agradece ao público. Isso aí, Bruno. Muito bom. Parabéns. Morreu? Não, né? Morri, Bruton. Olha. Não liguei o áudio. Fechou. Terminou. Só isso. Já era só para apresentação mesmo, tá? Você pode ver que nem tem muito aluno, porque eles estão entrando e saindo, entrando e saindo. Entrando e saindo. Só não sei quem é esse outro que está sem nome. Tá bom? Você... Se quiser também está liberada. Foi somada três notas durante o bimestre. Hoje era só para apresentação. E... Quem está dando tchau aí? Quem está dando tchau aí? Quem está dando tchau? Fala comigo. A mãe? É... Não. É a Giovanna, professora. O celular dela... Deu um bug e ela não está conseguindo entrar. Aí ela vai fazer pelo meu. Posso? Tá, pode colocar ela aí. Tá, pode colocar ela aí. Tamo aqui. Ai, professor. Obrigado. Oi, professor. Nossa, tá bom. Coloca pra lá Vamos lá, Giovana Calma aí, vou começar Só vou ativar aqui pra você ficar Mais à vontade Sozinha na aula Você é a professora agora Ai, para, professor não é que cidade Para Calma aí Eu não sei mexer aqui, Bruno Não apresenta Pera aí, professor Pronto O meu campeonato, ele é um campeonato estadual O país é Itália O nome da personagem é Lívia E ela é em solo Os elementos Meus são A bola e a fita Certo A menina se prepara pra entrar com a fita na mão Após anunciar a nação da mesma E ela entra no tatame Na sua posição inicial abaixada Ela inicia dando um pulo Jogando o arco pra cima E pegando o mesmo Gira a fita para a frente E a menina pega o arco Cujo estava no chão Joga ele para cima E um movimento rápido Ela joga e pega o mesmo no arco E vira à direita Girando o arco no braço Ela fica de pé E de costa ao público E ela faz uma frioleta Logo depois de um saldo Pega o arco novamente Girando para a frente E trazendo para trás Logo após isso Uma cambalhota para trás Um pulo Jogando o salto Jogando a bola E pegando Vamos lá Foco 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 Oi? Foco Foco Fazendo assim um movimento de estrelinha Finalizando sua apresentação Jogando sua perna para trás E balançando a fita para o lado Ela se abaixa logo Quando a música acaba Logo depois Agradecendo o público E saindo Muito bom O nome da música é Work Out Se o senhor quiser Eu não sei o que falar Eu mando E é isso A apresentação tem 1 minuto 5 de 5 segundos Beleza Deixa eu colocar sua notinha aqui também Eu tentei apresentar O trabalho está pronto Desde a outra aula Sai O trabalho está pronto Desde a outra aula Só que eu entrei E o senhor disse Que eu estava sem nome É você que está aqui Então é você Está sem nome É Eu estou entrando no meu celular Ali Só que o senhor disse Que estava sem nome Daí a Bruna disse Que não estava aparecendo também Porque eu estou com nome Você pode escrever Assim ó É a Giovana Professor Beleza Turma Beleza Para as duas Computei a nota de vocês Estão De férias De educação física Ano que vem Nono ano E o bicho vai pegar Para vocês Oi? Oi? Até ano que vem Nono ano Oi? Passei? Vocês passarem Vocês passarem Vocês passarem É Abraço Estava gravando? Estava gravando Tá bom Tchau Obrigada